Foi realizado na Fazenda Boa Esperança, em Bragança Paulista, o primeiro Cup em Safra 2018, evento importante para os produtores da cidade. O evento contou com palestras sobre os processos de produção do café e comércio exterior. A Safra de 2018 também foi avaliada, servindo de parâmetro para a evolução no quesito inovação. Os produtores de linguiça de Bragança Paulista fecharam o evento expondo e servindo degustações de seus produtos. A nossa associação é baseada na tradição dos produtores e com foco na inovação. Então a gente está sempre de olho no passado e no futuro, para cada vez mais termos tecnologia, processos atualizados, avançados, para chegarmos no nosso objetivo, que é o de 100% de cafés especiais dos associados. A gente está colocando agora os cafés de Bragança Paulista em evidência nacional. A região perdeu muito espaço na cafeicultura. E os produtores, que eram meramente produtores de grãos comodos, começaram agora a fazer os cafés especiais. A gente vai orientando os produtores como fazer o manejo, a adubação, a colheita. Então a gente está introduzindo de volta o cenário dos cafés especiais de Bragança Paulista. O SEBRAE fez a unificação dos associados. Ele organizou também a nossa comunidade para a parte administrativa, deu os cursos profissionalizantes em vários setores, para que os associados, que não tinham conhecimento financeiro, começaram a ter controles financeiros, começaram a entender o agronegócio, onde eles têm que se encaixar. Então foi uma série de palestras e cursos que nós fizemos, que ajudou o associado a entender a importância dele no cenário e fazer a colocação dele de forma correta. O café é um grande produto da pauta de produção e de exportação de produtos do agronegócio brasileiro. Isso é um ativo, pode ser protegido por lei e reconhecido nos países aos quais o Brasil tem relação comercial. A indicação geográfica, ela tem, na Europa já é muito difundida, são muitos produtos e territórios, variados produtos. E aqui no Brasil, da mesma maneira, mais recentemente, o Brasil está trabalhando essa questão, está fomentando e estruturando as associações de produtores onde haja esses produtos característicos, típicos e reconhecidos, já reconhecidamente famosos, tem essa notoriedade pela sociedade. Essa parceria com a Associação de Cafeicultores de Bragança Paulista foi algo inesperado que aconteceu de uma oportunidade de trabalho junto com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, onde nós conseguimos, através de alguns pioneiros aí que estão revolucionando de novo, entrando novamente nessa produção tão rica que é a cultura do café, trouxe essa ideia de trabalhar em conjunto, através de uma associação. E o Sebrae, ele olha, ele tem o dever, ele tem essa paixão de aproximar essas pessoas que trabalham com a terra, que trabalham com um produto tão nobre e tão de vanguarda brasileiro, que é reconhecido no mundo inteiro, colocar esse café diferenciado para o mundo, para reconhecer de novo Bragança Paulista como uma região de café e de café especial aqui no Estado de São Paulo. O próximo passo é melhorar um pouquinho o processo, se adequar para a realidade e para a necessidade mundial, e colocar Bragança Paulista na rota das exportações brasileiras, tanto de café verde como também café torrado. Com certeza, daqui a alguns meses, a gente já vai estar ouvindo falar do café de Bragança em todo o mundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto